Dente, levando sua bolsa desde a cabeça da garrafa Não pense que a cabeça aguenta a chuva sem parar Não, 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 não Uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Paranoá Agora, queira Basta ser cister e desejar o amor Você será capaz de acudir o homem Vai Dente outra vez Dente 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 Dente